Olá, meus amigos de todo o Brasil, para você que acompanha o canal, aquele grande abraço aqui do Bertão de Rondônia. Olha, para você que ainda não é inscrito no nosso canal, eu quero mostrar aqui para você, puxei aqui um vídeo do Bertão de Rondônia, aí é muito fácil, para você que gosta de assistir só em tela cheia, assim na horizontal, é só você riscar o dedo para cima, que vai aparecer aqui o Bertão de Rondônia, para se você já é inscrito, vai aparecer inscrito, se não, é só meter o dedo, está inscrito no canal, bem fácil, simples e fácil. Então, pessoal, com o apoio dos biscoitos Papaguara, um dos melhores biscoitos do Brasil, quero mostrar para vocês hoje, saída de prego de vídeo sensacional. Você já perdeu o jogo por causa de prego de vídeo? Eu já perdi o jogo, mas tem como sair dessa situação, então vou mostrar para você agora, segue o vídeo. Então, pessoal, não queira ficar em prego, né, porque é uma situação muito difícil, mas vou mostrar para vocês um segredinho fácil, para você aprender a sair do prego de vídeo. Vamos lá. Essa saída aqui, pessoal, é uma saída que o banhão já mostrou, essa saída, que é uma saída bem provável aqui, que é uma saída onde você pega aqui mais ou menos um pau, né, e dá duas a três tabelas, e sempre vem de cima, olha aí, sempre vem de cima. Então, eu quero mostrar aqui para você, uma saída para você treinar, e você ir ganhando confiança. Olha só, vamos mostrar aqui para você, bem de perto, aqui, olha. Aqui é uma possibilidade para você aprender a sair do prego de vídeo. Olha só, pessoal. Eu coloquei bem pertinho, aqui, mais ou menos um pau, que nessa distância, é uma distância boa para você treinar. Você coloca aqui no prego, e você, por que é boa para treinar? Porque está próximo. Quando está próximo, é mais fácil de sair. Então, essa batida aqui, ela é assim, você passa aqui bastante giz, né, e você vai bater aqui do lado, olha só. E não é força, tá, pessoal? Interessante essa batida, que as pessoas vão treinar e bate aqui no centro do balão, de cima para baixo daquele, chega, fica a marca aqui no pano, né? Às vezes, costuma até cortar o pano. Na verdade, não é isso. É do lado aqui, olha, fazer isso, olha. Ele vai fazer isso. Ele vai fazer esse trabalho, ele vai sair do bico e vai, realmente, sair do prego. Então, vamos lá. Então, vamos bater devagar e perto. Um pau de distância. Bem perto. Aí, você vai distanciando. Olha, o pau um pouquinho, já vai distanciando. Está no prego. Não precisa de força. Vamos colocar no meio, agora que normalmente é onde ela fica, né? Esse gregamento, ele é tão importante, pessoal, que no dia que você for sair do pano de bico, de repente você treina e você sai devagar, sai defendendo. Porque na maioria das vezes, a gente está no apuro e sai e aduba a bola, né? É uma saída, mas não tem muito sucesso. Por isso que é importante você treinar. Então, vamos lá, olha. A saída... Olha aí, acabei de falar, olha. Saí, mas deixei. Então, o que é importante? É importante o treinamento porque você pode sair devagar. Já que se você sair com força, é perigoso você sair já perdendo a partida, né? Então, vamos lá devagar, vamos ver. Aqui já defendeu, mas cai, mas realmente o prédio de bico é fatal, né? Então, vamos lá. Eu não sei se você está compreendendo e abatido. Olha aqui, aqui, ó. Você abate aqui em cima, porque tem um centro. Vamos colocar aqui, ó. O centro de cima para baixo. Você bate do lado. Como se fosse três horas, né? Como se fosse três horas de cima para baixo, aqui, ó. Então, o bolão vai fazer isso. Você vai fazer isso, sair do bico e vai realmente... Com certeza te ajudar. Então, vamos tentar fazer uma saída devagar. Realmente, a saída... Sempre você sai deixando, né? Mas o treinamento, né? Leva à perfeição. Então, vamos ver de novo. Essa foi perfeita, né? Importante que você não entrega o jogo. Então, essa batida aqui, ela é uma batida até fácil, né? Se você caprichar, você pode aprender. Mesmo, ó. Essa já saí. Essa eu defendi, ó. Esse é o colado. Tem lá em cima também, pessoal. Aqui, ó. Mais ou menos ali, um palmo. Da caçada. Ela vem... Ela sempre vem aqui. Então, vamos tentar lá em cima. Vamos lá. Um palmo, né? Você pode bater. E sempre vem em cima. Olha aí que legal. Mas essa saída do bico, ela é muito interessante, porque você aprende a ter o domínio. Você aprende o teu domínio do bolão. O bolão vai para onde você quer. Então, de repente você está aqui em um prédio de bico como esse, ó. É interessante treinar. Porque não passa. Não está passando. Aí, de repente, com um treinamento desse, você pode aí até vencer uma partida que está basicamente perdida, né? Então, vamos lá. É isso aí, pessoal. Essa é mais uma dica que você, se você treinar, você pode conseguir. Mas valeu. Muitíssimo obrigado. Um grande abraço para o Betão de Rondônia. Tamo junto e misturado. Se você não é inscrito, vai lá, se inscreve no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, porque, afinal de contas, o conhecimento que a gente passa é para você melhorar o seu nível de jogo. Mas valeu. Sucesso!